Você mora onde? Tudo bem? Tudo. Eu sou de Rosana, interior de São Paulo. A história é meio complicada, assim. Fazia um tempo que a gente tava saindo, aí depois... Conta pra nós. Eu achei que tava sério, mas aí parece que ele estava saindo com outra guria ao mesmo tempo que eu, porém, a gente só tava ficando, então não tinha compromisso nenhum. E a guria veio falar comigo, aí eu fingi demência, beleza. Conversei com ela, falei, expliquei tudo. E aí eu fui falar com ele, né? Falei, ó, peraí, tem mais gente jogando, eu vou tirar meu time de campo. Aí ele ficou bravo e beleza. Aí eu falei, ó, deixa quieto, cancelei. E ele vinha falando de namorar, né? Aí eu falei assim, não, o dia que você virar homem, a gente namora. Aí ele ficou bravo, falou assim, não, mas eu já tenho 30 anos. Falei, não, você é macho, é diferente de ser homem. O dia que você virar homem, a gente tenta... Aí ele tem 30 anos... Você tem quantos anos? 23. Tá, e a outra pessoa que ele tava ficando, tava ficando há quanto tempo? Ah, fazia uns 2, 3 meses que ele tava ficando com ela e comigo fazia 4. Tá, mas ele... Vocês sabiam que vocês estavam ficando ou já tinha virado namoro? Como é que é? Não, a gente tava assim, saindo sempre. Aqui praticamente o pessoal já achava que eu tava namorando ele. Ele é policial, né? Aí o pessoal achava que eu já tava namorando. O pessoal tava lá, ó. Tá, em algum momento ele chamou você de namorada ou ficou definido somos namorados? Não, não. Aí eu continuei conversando com ele assim, normal. Aí depois a gente voltou a conversar, meio que se acertamos por enquanto. Aí agora... Aí agora ele tá todo amorzinho, tá falando que me ama, quer vir falar em casa. Só que eu não deixei. Não deixei ele ter contato com a minha família, né? Não, porque depois disso que ele já tinha feito, ele mentiu pra mim e tudo. Ele mentiu, eu perguntei pra ele assim, ó, você tá saindo com a guria. Ele falou assim, é, não sei o quê. Ele meio que me falou a mesma coisa. Ele conseguiu usar as mesmas palavras que ela tinha usado. Tipo, ah, não, não é bem assim. Que não sei o quê, sabe? Tentou dar uma disfarçada. Eu falei, ah, pelo amor de Deus, você quer comer aqui e comer lá? Seja homem, pelo menos é a Dinita, né? Você quer ficar comendo nos dois cantos. Aí... Não, gostei, gostei o que tu falou. E aí? Aí ele ficou bravo, falou assim, ah, mas eu gosto de você, não sei o quê. Eu não quero, não queria largar você, que não sei o quê, papapá. A guria lá, eu conversei com ela, ela não quer ver ele nem pintado de ouro, né? Tá. Aí ele vinha me dando um monte de presente, não sei o quê. E ele sempre ficava me acusando, né? Antes, assim. Quando ele ia pra casa dele, ele falava assim, ah, você tá me traindo aí, né? Eu falei, ah, você fica dando ideia, né? Já, já acontece se você ficar me dando essas ideias, assim. Só que aí a pessoa começa a te acusar muito, sem nenhuma justificativa, significa que tá acontecendo alguma coisa errada. Aí eu já comecei a suspeitar. Porque quando a guria veio falar comigo, uma vez ela só me mandou... Um dia ela me mandou mensagem, assim, tipo, ah, Jane, posso te fazer uma pergunta? Eu falei assim, pode. Aí ela falou assim, ah, não, desculpa o incômodo. E nesse dia eu saí com ele. Aí eu olhei e falei, oxe, essa guria do nada aparece aqui no Instagram do nada? Como é que eu vejo essa situação? Quando você começou a contar, a questão é, quando a gente é solteira, a gente fica com várias, vários. Tipo, eu não tava cometendo nada de errado. Na verdade, não, tá? Mas existe uma vírgula aí, muito importante, tá? No meio de tudo isso, de tudo, 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 tudo. Que se chama a sua intuição. Nenhuma de vocês deve, em momento algum, ignorar a intuição. A intuição não é espiritual. A intuição é uma leitura fria que o seu inconsciente faz, que você ainda não consegue fazer de forma consciente. Então não é que você sente, é algo espiritual, um aviso divino, não. É físico mesmo, é bioquímico. Porque a maior parte das coisas que nós estamos percebendo no nosso consciente são ocultas. Porque se a gente tivesse consciência de tudo, a gente ia pirar. Então existem as coisas principais e as outras ao qual o nosso consciente não tem acesso, mas bioquimicamente nós sentimos. O fato dele ser policial, eu poderia estar agindo aqui de forma preconceituosa ou qualquer outro fato, mas eu quero dar um alerta, tá? Muita mulher tem cara por policial. E existem muitos que, né, aproveitam essa possibilidade. Então eles já são acostumados a ter uma fartura de mulher flutuando ali em volta deles. Portanto a possibilidade deles serem monogâmicos é menor. E em que perto vocês estão hoje? Hoje a gente tá ficando aí meio que... Tá nebuloso. É, a gente tá ficando, ele tá todo apaixonadinho, tá falando te amo. Aí agora eu realmente não sei o que tá acontecendo, não sei se eu confio, não sei se eu desconfio. Como que eu vejo essa história? Ela é uma típica história padrão brasileira. Você não tá fugindo do que geralmente acaba acontecendo. O que é que eu gosto muito em você? Você não é iludida. Você é bem pé no chão. Os homens dão poder pra mulheres controladas. Eu não estou preocupada com a sua história. Porque eu sei que ele tem apenas mais uma última, única chance. E que pisando nessa bola, nessa única, última chance, é um PT Saudações pra ele. Primeiro porque você tem um projeto de vida. E no seu projeto de vida, não sei se cabe ele. Você vai viajar pra outro lugar, vai conhecer outras coisas. Vai ter novas experiências. Mas entre você, a sua vida e a vida dele, você tá em vantagem. Então não é algo preocupante do tipo, essa menina está iludida e ela está enxergando o cara como um príncipe. E ele é o grande salvador. Não! Você apenas está dando-se uma chance. A decisão sobre esse relacionamento é o comportamento dele. Porque você tem uma inteligência emocional muito grande. Você sabe lidar com situações que sejam caóticas. A gente tá acostumada a ver aqui as histórias de que as pessoas são feitas de trouxa, mas a Jânia é quem tá podendo aqui. Tá bom, sua linda? Tá bom. Prazer em conversar com você, Vanessa. Beijos pra você. Você serviu de inspiração pra muita mulher aqui não surtar e se controlar. Amiga linda, entre agora no grupo de WhatsApp pra você participar gratuitamente da Maratona Seja Sedutora. Onde eu vou liberar quatro aulas sobre algema mental pra você aí prender ele emocionalmente para sempre. Vou liberar perfumes sedutores, técnicas avançadas de atração e posições pra enlouquecer ele na cama. A Maratona Seja Sedutora acontece de 13 a 17 de março. E logo após as aulas gratuitas, eu vou inclusive liberar 70% de desconto para o curso completo, algema mental, mais o curso Como Enlouquecer um Homem na Cama e Fora Dela. A Maratona Seja Sedutora é um evento 100% online e recheado de dicas quentes. Mas atenção, você precisa se cadastrar agora. Clica no link que existe abaixo desse vídeo, deixe o seu nome, o seu e-mail e logo em seguida é fundamental que você entre no grupo de WhatsApp. Sim, extremamente importante que você esteja lá, porque é lá no grupo de WhatsApp que eu estarei liberando essas quatro importantes aulas nos dias 13, 14, 15 e 16 de março. E atenção, será no dia 17 de março, depois das quatro aulas gratuitas, que eu vou abrir as inscrições para o Super Combo Algema Mental. Prenda ele para sempre, mais o curso Como Enlouquecer um Homem na Cama e Fora Dela, com mais de 70% de desconto. Agora vai, clica no link que existe abaixo desse vídeo. E se você não conseguir fazer por algum motivo seu cadastro gratuito, fala comigo nos comentários que eu ou minha equipe iremos ajudar você a se cadastrar. E se você não conseguir fazer por algum motivo seu cadastro gratuito, fala com mais de 70% de desconto. E se você não conseguir fazer por algum motivo seu cadastro gratuito, fala com mais de 70% de desconto.